Não fique de bobeira, sintonize na TV-feira! Para assistir a nossa programação, é facinho! Se liga só! Pegue o controle, ligue sua TV e aperte o botão Menu. Procure pela opção Busca automática de canais ou Programação automática. Dependendo do modelo da sua TV, essa opção poderá estar dentro da aba Canal, Transmissão ou ainda Programação. Na maioria das TVs vai ser fácil identificar a aba certa, porque ela tem o ícone de uma antena. Encontrou a busca automática de canais? Selecione a opção AR e aguarde! Este passo vai levar alguns minutinhos. Prontinho! Com a busca concluída, agora é só sintonizar o canal 2.1 e curtir o melhor da programação da TV-feira. TV-feira, a emissora dos feirenses.